Nesta quarta-feira, aqui no Ninho do Urubu, o treino foi bastante específico. O pessoal que joga lá atrás, zagueiros e laterais, treinaram bastante bola na área, enquanto o pessoal que joga mais avançado, os meias e os atacantes, treinaram bastante finalização. Essa atividade, em especial, recebeu muita atenção do treinador Joel Santana, que vive dias turbulentos aqui no Flamengo, não sabe se vai, não sabe se fica aqui no comando do time. O meia Renato comentou o atual momento do treinador. Hoje é um momento que talvez está sendo questionado, mas no futebol, infelizmente, a memória no futebol é muito rápida, apaga muito rápido da memória as coisas que acontecem. Não tem nenhum culpado aqui, culpados somos todos nós, em geral. Talvez não esteja rendendo aquilo que todo mundo quer. A novidade do dia foi o retorno do atacante David, que voltou a trabalhar com bola, depois de bastante tempo afastado, devido a uma lesão no calcanhar de Aquiles.